Fórmula 1 2012, oferecimento TIM, vale ilimitado, sem preocupação com o tempo. Santander Universidades e você, juntos fazendo acontecer. Nova skin, o cervejão do carnaval do Brasil. Diesel S50, a nova geração do diesel Petrobras. Mastercard, seja o próximo a viver essa magia. E Renault Sandero, os proprietários mais satisfeitos da categoria.